Rapaziada, chegou uma nova addon de Dragon Ball e dizem que é uma das melhores. Pra isso, eu chamei Gabi Slow e Valt pra jogar e se criar, eu já vou falando. 1, 2, 3, só sai a gente. Eu sou o nome é Kuzete. E aí, Crazy, como é que cê tá? E aí, Gavis, como você tá? Então, e aí, Crazy, como é que cê tá? Como é que cês tão, galera? Que que cê se cria, se cria, mano. Meu, ai meu Deus, olha pra mim, Crazy. Ai, meu Deus. Mano, eu vou falar, Gabi Slow. Oi. Um número de 1 a 3. 1. Tá, então eu sou o Goku. Você é o Goku? Nossa, e você é o... Nossa, o cara é o Freeza. Eu sou o Arcosia. Cara, é corno, mano. Olha o X. Mano, essa aqui é a melhor raça que tem, é mais forte. Não, é a raça bem forte. Tá vendo esse ki aqui, mano? Ele fica enchendo o saco. Mas eu não quero que esse ki fique enchendo o saco. Então, bora tirar esse ki? Bora. Aê. Pra quem não sabe, galera, barra scorebolt, reset, ki, arroba, é isso. Bora? Tá valendo? Tá valendo? Bora. Tá valendo. Vamos embora. Ô, Gabi Slow, vem aqui. Vem aqui. Oi, Gabi Slow. Calma aí, Gabi Slow. Vai lá, porque você não quer esse não. Ô, deixa eu ver o que o Piccolo vende. Beleza. Ah, roupa do Gohan. Nossa, mano. É muito sujo, velho. Olha. Deitando de queda, mano. Eu só queria a roupa do Gohan, velho. Nossa. E aí, como não vai cair agora? Não sei, mano. Ah, já tive uma estratégia. E aí, Gabi Slow, sabia que você conseguiu bugar o meu modo, mano? Ah, eu caí. Nossa, mano. Que moleque sujo. Nossa, tem três torres, galera. Tem três? Aham. O tempo tá valendo a partir de agora, tá, mano? O Cell Junior. O Cell Junior. Socorro. Bom, o problema é seu, Gabi Slow. Ele é fraquinho. Você não quis me bater, Gabi Slow? E quem disse que isso é problema meu? Tá vendo? O feitiço volta como feiticeiro. É que nem o que eu sempre falo. Filho de peixe, peixinho é. E você tem que ter que sorrir, porque a felicidade é inimiga da tristeza. Caraca, Chris. Que poesia foi essa, mano? Acústica. Não, você gostou, Gabis? Não. Nossa, Gabis começou a andar com o Enem, tá ficando mó desumil de mim. É, mano. Ficando desumil, que depressivo. Não, não. Tá chamando o Enem de depressivo? Não, não. Corta aí, corta aí, corta aí, Chris. Tá vendo como você é? Tá vendo como você é? Nossa. Ai, meu Deus. Tem um bicho me batendo. Eu nem vou mandar o Enem invadir esse vídeo aqui e vou zoar você. Formas. O Chris, poderia me dizer como que eu pônei essa, não, velho? Mano, com o menu ali, tá ligado? Gabis, 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 tem um menu no seu inventário. Ah, jura? Jura. Caso você viu, sim, você clica e tem quests. Calma a boca, mano. E pra que serve quests? Eu me transformei de novo, velho. Como assim? Nossa. É, porque agora meu ki tá enchendo meu saco. Deixa eu tirar esse aqui. Ah, é quando fica com zero de ki que você perde o bagulho. Entendeu então, né, velho? Eu não posso ficar com zero de ki, mano. Senão também fica fraco. Quest. Será que as missões são de boa? Ai! Nossa, é de boa. Já tem uns bichos aqui muito full power me batendo, mano. Aqui tem zumbi, tem todo mundo, velho. Ô, deuses. Por favor, mano. Deixa a Didi aí, velho. Deuses. Deuses. Enelo. Amém! Não, aqui é camisamá. Aqui é camisamá, velho. Camisamá, absurdo. Camisamá. Beleza. Nossa, mano. Eu tô tomando um veneno de bruxa, velho. Eu odeio bruxa. Muito chato o veneno dela. Eu tô lutando contra o Haditz, mano. Ele tem 200 de vida. Já matei. Já? Quanto de força tem seu modo? Deixa eu ver. Meu tem exatamente... Não sei. Não parece. Galera, desculpa. Eu só lembrei agora que eu tô sem webcam, tá? Então eu não vou ligar, não. Meu Deus. Sabe que nível já tô se usa a Paze? Hã? Tô nível 16. Chore. Mentira, como? Já? Sério, velho. Como? Como? Eu tenho estratégia pra operar o salado, mano. Ele roubou. Ele roubou. Você não quer falar de estratégia, não, mano? Banhe ele. Banhe ele. É que o Gabs Lowe já jogou, né, galera? Então ele sabe das estratégias. Vamos aí. Cara, o Zenip Strike não é forte, mano. Gente, eu tô nível 4, mano. É só tu for querendo derrotar um específico que tu põe rapidão. O Goku Black. Ah! Eu achei! O quê? Ah, entendi o que ele falou, velho. O Goku Black, não? Não, não. Boa, Gab. Você é muito gênio, Gab. É. Você é gênio pra caramba, velho. Se não é o Goku Black, é quem? Aprenda, Chris. Aprenda. Nossa, então vocês vão jogar nessa mesma moeda. Exato. É o seu vídeo e você tem que se perar. É isso mesmo. Nossa, no meu vídeo vocês teriam... Ah, eu morri pro Nappa, velho. Quem morre pra Nappa, mano? Você. Eu queria esse Nappa aqui? Deixa eu ver se vai de... Não, eu não posso... Ah, roupa do Gohan. Eu comprei roupa do Gohan, mas eu tô usando a roupa do Goku. Mas tá escrito roupa do Gohan. Tá, eu tô batendo em alguém aqui. Nossa, eu já tenho um bicho. Ganhei um level. Esqueci, vou tomar dano de queda. Ih. Mano, eu acho que eu tô doente, velho. De verde eu fui pra amarelo. Ah, já, mano? Ah, velho. E vocês tão roubando? É nível 20, mano. Pra pegar o amarelo. É sério? Eu posso de upar, velho. Mano, e esse bichinho azul? Ele dá muito XP? Pois. Não. Derrote-se e você aprenderá. Nossa, tá vendo os caras como são? Sujos. Tô level 8. Meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, level 8 ainda? Uhum. Mano, eu tô level literalmente de 18. Só uma brincadeira. Mano, mas vocês sabem que vocês têm que derrotar. Eu não. Eu tô fazendo missão, velho. Nossa, eu vou perder de novo. Porque eu tô lutando contra o Saiyajin Man, contra o Nappa, contra todo mundo. Mano, eu odeio o Saiyajin Man. Confirmado. É. É o Saiyajin Man, pô. São gente boa, mano. São gente boa, velho. Gente boa. Só levaram o Iante. É mais um gente boa. Então, por esse motivo. Tá, eu vou derrotar o Nappa. Aí, eu já tô com 5 esferas do dragão. Ah, mano. Vocês estão de ramelagem. Não tô. Vocês estão, velho. Não tô. Eu já tô levando uma completa do Freezer. Ah, mano. Vocês estão levando. Vocês estão levando. Nós tem 5 minutos e os caras já tem tudo, velho. O pior é que não. Eu tô, tipo, na minha primeira forma. Eu tô no nível 12 ainda. Tô nível 23. Tô nível 22. Ai, meu Deus. Calma. É fácil de um pensado, velho. Desculpa, ó. Pera aí. Tô tentando, né? Entender. Tô derrotando o Nappa. Vocês derrotaram o Nappa? Sim. Eu nem precisei falar a verdade. Ô, Crazy. Tem um negócio aí, mano. Que eu queria que você testasse, tá ligado? No menu tem um negócio que chama Não Clique Aqui. Não, vai resetar. Clica aí, pô. Pra testar. Nunca vi isso aí na minha. Mano, eu vou clicar, velho. Posso clicar, Crazy? Clica, clica. Não clica aqui. Tô de boa. Eu te amo, Hiro. Também tô de boa. Também tô de boa. É, não aconteceu nada comigo. Eu tô tentando derrotar um Vídeo Amadinho, só que ele tem mil de vida. Ah, mano. Eu comprei o Fly. Pô, GG, Vault Craft. Como é que eu vou? Não sei. Como é que eu vou? Parece no chat de como que ele vou. É, então. Depois eu quero comprar mais estratégia. Mano, eu tô lutando contra o bicho de mil de vida. Eu acho que é a pior coisa que eu fiz na minha vida. Vocês também acham? Foi a pior coisa, mano. Que tipo assim... Cara, olha o quiz. A real. Mano, qualquer bicho fraquinho, no mínimo, dá um de level. Sério? Nem precisa fazer quest. Mata o bicho fraquinho que vai dar um de level, literalmente. Mas eu quero fazer quest, mano. Porque, tipo, eu quero ter... Como esse daqui é um vídeo, eu tenho que mostrar como faz a Adam pra galerinha que tá assistindo nesse exato momento, tá ligado? Pra eles ver como é legal. Então, pra você, boa sorte. É, boa sorte. Porque como a gente não tá gravando, a gente pode matar esses bichos e upar um nível a cada bicho que a gente derrota, entendeu? Entendi. Então, velho. Essa é a estratégia. Então, você tá jogando desse jogo, então. Então, você acha que quem ri por último ri melhor. Mas eu sempre falo, quem come quente, come cru. Calma. Quem come quente, por quê? Quem é? Não tem que ir. Mano, eu acho que esse quiz tá ficando meio corinjato. Então, né, velho. Eu só te falar, mano. Eu upei, mas minha vida não voltou? Nossa. Mas é só tirar o seu mod e botar de novo. Que volta. Na boca, volte. Meu Deus, mano. Tem que me dar maninho, velho. Maninho é novo. Não voltou. Não voltou? Não, volte. Tutoriais errados. Comigo volta. Amei. Nossa, é porque eu sou saiyajin. Será que saiyajin em raça guerreira não volta? Mano, eu já tô level 21, tá ligado? Eu nem sei quanto é pra comprar minha... Entendi. Eu não sei quanto é pra comprar minha reforma. Eu vou morrer. Reformas. Pus Super Saiyajin 2, level 30. Ah, cara. Eu acho que eu consigo chegar no Super Saiyajin 2, até porque a gente tem 3 minutos. Eu cheguei no Super Saiyajin 2? Não, Super Saiyajin 1. Eu achei que eu teria chegado no 2. Mas é, minha vida não volta. Eu não consigo chegar no God, velho. Por quê? Porque é nível 150. Nossa. Caraca. Nossa, eu tô lutando contra o Vegeta. E contra um monte de Cyberman. Tá, eu dou muito dano no Vegeta. Porém, eu não enxergo ele. Tá, ele tá aqui. Vegeta. Ah, nossa, mano. Nossa, eu tô lutando contra o Vegeta e o Zaru. Por que o Valkyrie Long aqui, velho? Meu Deus. Ainda bem, eu sei, eu sei. Não, não. Não, ele não. Ele não explica. Eu não vou falar. Ele não explica. Ele não explica. É, é, Valkyrie. É, ele não explica. Eu não vou falar. Não explica. Quase que eu falo. Bom, e eu já tô no level 37, tá? O pai tá chegando. E eu já tô de Super... Já tô no Super Saiyajin 2, tá? O pai tá chegando. Super Saiyajin 2 ainda, mano? Ué, por que ainda? Ainda? Ah, aprendi. Beleza. Não aprendeu. Pô, eu nem achei a esfera, mano. Nem eu até agora. GG. Tá, tô lutando contra o Dodória. Caraca, tem até a saga Frieza, mano. Que Adam completa. GG, rapaziada. Ah, no GG, não. GG. Beleza. Nossa, por que tem Saiyajin 3 na saga Frieza? O bom é que eles tão me dando muito TP, mano. GG. Tô level 40. Tá, já conseguiu. Eu achei uma esfera. Você achou uma esfera? Ah, não. É o Crazy. É você. Ah, eu tô brilhando, né? Porque eu sou uma esfera, né? Parecia muito. Respeita, tá, pai? Super Saiyajin nível 3, tá? Mano, olha pra mim. Olha pra mim. Mano, agora pra eu conseguir me transformar, eu preciso do Shane Long, velho. Só que eu não vou conseguir. E aí? Não, eu vou ganhar de vocês um Super Saiyajin nesse Super Saiyajin aqui. Não, na real, quantos minutos tem? Pô, nós só tem um minuto, mano. Nesse um minuto eu não vou conseguir achar esferas. Eu não entendi. O cara pergunta quantos minutos tem. Ele é o dono do vídeo. Não. Eu não entendi muito isso aí. Vem, velho. Você tá me tirando de burro? Esse cara é xarope. Não, tirando é muito pra você. Eu tô achando que você é burro. Demorou. Vamos ali na fila, saindo a porrada, que o tempo do PVP já chegou? Não, me nutem. Você falou. Não, já deve ser o minuto. Vamos aqui, saindo a porrada aqui, ó. Não, eu estou ocupado fazendo meus planos. Então você tá com medo? Não, eu estou com medo. Ah, tá. Pra mim isso daí é medo? Mas não é. É o medo ou nada a ver? Não é medo. Ah, é o medo. Não é. Eu acho que é medo, hein. Tá no mundo aberto. Vamos sair do PVP ou nada a ver, né? Ele não vai se caçar aqui, velho. Ele não vai ser achado nunca, velho. Eu também queria, mas qualquer coisa nós mostra depois. O vencedor aí, nós entra no GM e mostra. Mas vamos tirar a batalha, velho. E aí, Valter, você falou que ia vir. Vamos? Vamos embora. Então vai, um, dois, três e valendo. Nossa, ô, Valter, essa daí é só a última forma? Exato. É mesmo? A minha forma é super completa. Ai, meu Deus. Você já tá quase indo? Ah, o cara tá voando. Ah, o cara tá voando, mano. É habilidade de raça, meu Deus. Ah, o cara tá voando, velho. Que sujismundo. Que sujismundo. Bate no Valter. Você é só do jardim? Ah, não. Você tá na MAC. É porque ele tá amarelo agora. Pegou virosa. Meu Deus do céu. Ah! Já vem, Gabislow. Cadê o Gabislow? Nossa, o Gabislow tá amarelão aqui. Eu não tô enxergando nada. Mas, nossa, combos. Combos. Meu Deus. Cai no buraco. Não, é que no buraco eu não giro. Nossa, mano, eu quero tudo com um hit, velho. Ai. Tô desenhando no chão, velho. Meu Deus. Nossa, Gabislow. Você é muito mais forte. Você é muito mais forte. Ah! É o cerdinho, não é? Vocês falaram que eu ia perder, mano. Ah, é crazy. Não, não. Todo mundo tá aqui, tá? Bota todo mundo entrar no GM, que eu quero mostrar aqui essa addon aqui pra vocês, mano. Vou te mostrar a força de nome pra gente. Mano, olha isso daqui que tem. Olha isso daqui que tem. Se liga. Kamehame. Kamehame. Enferrado. Gostou? Bom que você ia voar, né? Gostou? Kamehame. Ah! Dá dano? Como é que usa, cara? Como é que usa? O que é? Vamos fazer o crazy. O quê? É o VPzinho com os modos mais fortes. Nossa, vamos? Então, vou mostrar pra vocês, galera. O que tem como fazer? Tem como vocês pegarem as sete esferas. Aí você junta na crafting table, tá? Você tem que juntar na crafting table. Aí pegando as sete esferas do dragão, você vem aqui e invoca o Shane Long, tá ligado? Assim, ó, crazy. Assim, ó. Vamos ganhar. É isso aí. É isso aí. Aí você fala aqui com o Shane Long e você escolhe. 5 netherids, godform, cinza bi ou ki-scouter. Óbvio que eu vou escolher a minha godform, tá ligado? Agora que eu já tenho a minha godform, galera, eu venho aqui, editar diálogo, formas, e vou pegar aqui o meu super saiyajin blue. Ou seja, já era pra eu estar com o super saiyajin blue. Mas o porquê eu não ativei? Porque eu não devo ter level. É. Deixa eu ver. Não, level 30 eu posso usar o god. Então tá, o god eu vou ter. Bom, não tá indo. Sendo que eu pedi pra Shane Long. Nem o meu. Deve o modo no GM. Nem o meu tá indo. O seu não tá indo também? Não, a godform não. Descobrimos godform. Peguei e eu tô no level. Hum, não sei. Descobrimos um bug. Ô, crazy, olha pra mim, olha pra mim, crazy. Oi. Tá me vendo? Sou na minha colegia de normal, certo? Aham. Agora sou na minha colegia de chorando. Que da hora, véi. É formagode, véi. Deixa eu ver, deixa eu ver mais os poderes. Tem muitos poderes aqui, mano, que eu quero mostrar pra vocês. Que tem, ó, o ki-blash, o kamehameha, tem o makin kusapô, o macekô. E a foice, a foice de ki. Sim, a foice de ki também. Ó, pra quem não sabe, foice de ki do Goku Black, tá ligado? É bem bonitão. O kamehameha, todo mundo sabe que é do Kuririn. Meu Deus, é muito dano. O ki-blash, todo mundo tem. Eu acho que eu usei errado, tá? Mas o ki-blash, todo mundo aqui tem, que é a rajada de ki, tá ligado? Você solta muito. O meu tá aqui. Quer ver? Meu Deus. Ó, o makin kusapô, que é do Piccolo. E o macekô, que é do Gohan. Nossa, eu sou muito fã de Dragon Ball, né, mano? É, não, mas com certeza. Você sabia de quem eram os danos da Técnicas? É, com certeza. Eu sabia. Não, tô falando sério, você sabia de todos? Eu sabia. Nossa, tá, eu vou testar então o meu God e também vou testar o meu Blue. Vamos aí então, tropinha? Vamos lá. Nossa senhora, o God é muito forte, mano. A gente vai deixar todo mundo aqui com a regeneração pra vida full. Todo mundo tá pronto? Eu tô pronto, mano, vou arrebentar. Eu tô triste, cara, eu tô muito triste. Por quê, velho? Eu não tô de God, o meu tá bugado. Pega no GM, Zé Ruela. Como pega? Game mode C e vai lá e pega a sua forma. Ah, é mesmo? Esqueci disso. Nossa, mano, é o Valt fazendo aí aulas. Cara, você não sabia como é que eu tava. Vamos aí? Bora. Vai, um, dois, três e vai vindo. Ah, deixa os dois aí. Nossa senhora, cara. Esse é o Zaque, cara. O cara é o Zaque, mano. Sem querer. O Zaque vai ser o primeiro. Barata imunda. Cadê ele? Cadê essa barata? Sem querer, ele usou duas vezes. E ele fica voando. Sem querer, cara. Você é o único que fica voando. Nossa, mas é muito... Porque foi... Eu fui esperto bastante pra aprender a voar. Nada a ver, mas você poderia pegar no GM pra voar também, mano. Só que ninguém fica correndo que nem você. Que nem covarde. Covarde, covarde, covarde. Aqui, ó. Parei. Só que eu tô cego também. Cadê você agora? Olha ele com a foice, mano. Ele vai tá com a foice e eu vou derrotar ele na mão ainda. Se pá. Meu Deus, eu tô feio. Eu tô feio, eu tô feio, a foice. Nossa, para de usar poder. Nossa, cara. Tá bom, tá bom. O cara tá de você, cara. Nossa, mano. É que você é muito sujo, volte pra ele. Mano, o voo é muito bugado. Não sei não. Mano, você... Você não acha sujo você ser sujo? Calma, você não acha feio você ser tão sujo assim? É que tipo assim, eu pulo, olho pra cima, até eu vou pular e eu vou, se eu querer. Tá. Mano, eu vou usar logo, vou logo usar o blue. Vem, vem a crazy. Vem a side imundo. Calma. Pulo. Meu Deus, eu perdi toda a minha vida. Eu me transformei no blue e minha vida bugou. É muito fácil isso aí. Minha vida ficou em 21. Mano, eu tô com 21 de vida, Valt. Se você não me matar com 21 de vida... Mano, eu não consigo voar, eu não consigo descer, velho. Por que você quer... Para! Pronto, derrotei o Valt. Vem agora. Olha, deixa bem claro. Porque eu abri o menu. Beleza, então. Venha. Mano, você dá muito dano, velho. Gabi Slow. Valor de Gabi. Você dá muito dano, você dá muito dano. Meu irmão, essa é a nova ada de Dragon Block. Não, não. Calma, calma. Call Crazy, Crazy. Olha aqui, olha aqui, Crazy. Cadê você? Cadê você? Eu não tô te vendo, Crazy. Ah, tá. Tá aí. Ah, não tem como. Eu spawno um monte de Shinnlong, velho. Eu acho que tem ali, ó. Não, é só que tem cooldown. Tem cooldown? Tem. É só fazer isso aqui, ó. Rodal. Ó, sumo. Verdade. Shenlong. Aí, ó. Aí, ó. Quer ver um Dragon de Verdade? Volta de porunga aí, ó. Quer ver um Dragon de Verdade? Cadê? Não! Ah, não. Nossa, eu vou caçar. Eu vou caçar o Ender... Nossa! Nossa! Eles estão indo embora. Nossa! É isso, então. Não. 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 Não.